E aí, galera? Bora falar sobre o Ozenvita. Eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade, querem saber aí as informações completas sobre esse suplemento. Então, vocês estão no vídeo certo, eu vim contar tudo pra vocês, mas também tem um alerta pra compartilhar, galera, que vocês precisam saber antes de estar adquirindo esse produto, tá? Eu já me adiantei e deixei o site oficial na descrição do meu vídeo, então se depois assistir esse vídeo até o final você ainda quiser adquirir o Ozenvita ou quiser saber mais informações, o link vai estar logo abaixo, tá? Mas fica comigo porque os alertas vão estar disponíveis apenas nesse vídeo. Bom, pessoal, o que é o Ozenvita? Por que que tá todo mundo falando aí sobre esse suplemento? Então, vamos lá. Ele é um suplemento que foi desenvolvido pra ajudar as pessoas que querem perder peso de uma forma saudável e natural, porque ele é 100% natural, ele não tem nenhum ingrediente químico na fórmula dele, apenas ingredientes orgânicos naturais, gente. É um blend ali de vitaminas, nutrientes essenciais, proteínas, minerais, só extração de plantas e vegetais, tá? Então, só traz benefícios pra você. Não precisa se preocupar com efeitos colaterais ou contraindicações. Qualquer pessoa pode estar ingerindo aí o Ozenvita, tá? E ele vai trabalhar em todas as causas pro seu ganho de peso, tá? Muitas pessoas, às vezes, não conseguem nem chegar na estabilização, porque você sabe que quando você vai perder peso, você tem que primeiro estabilizar o peso e depois que você começa a perder. E tem gente que nem consegue chegar aqui, ó. Tá sempre ganhando peso, nem que seja gramas, mas tá sempre subindo, subindo, nunca nem estabiliza pra começar a emagrecer, tá? E isso é porque o seu organismo não tá funcionando corretamente. Você primeiro tem que ter o teu corpo saudável pra, então, pensar que ele vai funcionar da maneira que você queira. Muitas pessoas aí não têm o intestino que funcione regularmente, não dormem direito e esperam perder peso, tá? Só que eu sei que regular tudo isso é muito difícil. Então, você consegue com o Ozenvita. Ele é um suplemento que só vai te dar saúde, gente, e por consequência você vai perder peso, tá? Então, ele vai encher teu corpo de vitaminas, nutrientes. Assim que o teu corpo entender que você está saudável, agora ele não vai mais precisar estocar gordura. Então, ele solta gordura mais facilmente. Vai ajudar a acelerar o seu metabolismo, melhorar o seu intestino, né? Seu sistema digestório. Vai também te dar mais energia e disposição, reduzir níveis de estresse e ansiedade. E também te dar uma boa noite de sono pra que você tenha uma renovação celular. Tudo isso é essencial pra perder peso e o Ozenvita vai te ajudar com isso, tá? Você vai ver que você vai ter o corpo do seu sonho, gente, assim, ó. Só precisa lembrar de tomar todos os dias pra ter esses resultados. O tratamento mínimo é de 3 meses, mas eu recomendo o completo de 6 meses, tá? Meu único alerta é onde vocês vão adquirir o Ozenvita, porque esse suplemento só é vendido no site oficial, gente. Não consegue adquirir ele em farmácias, em casas de produtos naturais ou outros sites. Então, cuidado com essa informação, tá? Por isso que pra ajudar vocês eu deixei o link na minha descrição. Esse é o único lugar pra você adquirir o Ozenvita original, que vai vir com todos esses benefícios. Também lá no site oficial, gente, vocês encontram todas as informações completas, uma garantia que te protege, lista de ingredientes, testemunhos das pessoas e também comprar o produto original. Então, agora que você terminou de assistir esse vídeo, vai lá e checa tudo. Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau.